Uma sorte da paz de Deus a todos, aqui é a amiga na IEF, com mais um short diário de uma dona de casa. Sou apaixonada por cactos e esse resolveu dar essa novidade. Nunca tinha florida, apareceu esses pendões vermelhos e agora esse tipo de flor. Amiga do canal Noemi Funayani e amigo Juan, do mundo destaque e suculente. Vocês que são um ótimo programa, sabem dizer o nome desse cara. Fiquem todos com Deus e até a próxima.